Música Meu nome é Nina e eu tenho 10 anos. E meu nome é Marina, eu tenho 9 anos. Ô Nina, o que é um tato? Eu já ouvi falar, só que eu esqueci. O tato é um dos nossos sentidos, que nos permite pegar e sentir. Pelas nossas digitais. Digitais é tipo, se você olhar assim, você vai ver que nenhuma digital é igual a outra. Tipo, essa espiralzinha aqui, se você olhar de perto, dá pra ver que tem uma espiral em toda a sua mão. Então, uns riscos assim, essas são as nossas digitais, digital do dedo, da mão. Tem aonde? Na pele? É, pra gente conseguir sentir. Hum, o osso, eu acho. O osso, porque é o osso que a gente não tiver que ter uso, a gente não vai ter que nenhuma gelatina assim. Ou a gente não conseguiria andar. E a pele, do que você acha que é feita? Carne. Humana. Você já se machucou na pele? Já, uma vez eu tava ajudando a mamãe a cortar o tomate. O... Peraí. Sabe aquela dobradiça que quando a gente abre, ela abre e quando a gente fecha, ela fecha? Aquela dobradiça que tem os pés que permite a porta mexer? Pois é. Aí eles sem querer fecharam a porta no meu dedo. Aí eu tenho até cicatriz aqui, ó, se eu ia aumentar um pouquinho a câmera, dá pra ver. A unha saiu de um lugar assim, aí a gente foi no médico, teve que fazer uma cirurgia. Ainda bem que eu chupei o balãozinho, senão eu ficaria gritando. E se você pudesse inventar uma coisa pra pele, o que você inventaria? Peraí um hidratante que ele tirasse as espinhas e ele tirasse tudo que a gente quisesse. Não existe você inventar uma coisa nova. Olha, eu acho que deve existir uns produtos, só que eles não devem ser muito... Eu inventaria um produto natural. Porque tem alguns que eles modificam algumas coisas e pode ser... Pode se tornando uma coisa meio ruim. Eu ia inventar um passador. Passador é tipo um creme, aí a gente abre, passa na mão, Aí a gente passa em todo o corpo. Aí quando você machuca ou rala assim, não fica ardendo nem doendo. Isso seria um sonho pra mim.